Na entrada da região da 44, um painel já sinaliza que é proibido estacionar nas ruas a partir daquele ponto. Mas na própria avenida, logo após o painel, muitos carros são deixados ali. E por muito tempo. Não quis falar com a gente. Ainda na rua 44, este homem estava com o carro parado, mas segundo ele, ciente da regra. Tô esperando só. Esperando vir? Parado, só parado. Não vou descer do carro. Mas sabe que é proibido estacionar aqui. É demais. A região toda é tomada por um movimento grande de pessoas e, claro, motoristas. Mesmo com as placas sinalizando que não pode deixar o veículo, o desrespeito é comum. Seu carro tá estacionado bem embaixo de uma placa, proibido estacionar. Sua prática mesmo? Este motorista chegou e parou em um lugar proibido. Uma mulher saiu do carro e ele continuou parado ali. Esperamos pra ver quanto tempo iria durar. E já tem 12 minutos que o motorista parou ali do outro lado. Um lugar em que é proibido parar e estacionar. Vamos saber com ele o porquê disso. Se não tem como arrumar um outro lugar. Falar com você. O senhor tá parado num lugar proibido. Eu tô aguardando minha esposa pegar um pedido aqui. Mas já tem mais de 10 minutos. Tô saindo já. Ele realmente saiu. E logo depois, outro motorista para no mesmo lugar. É, parece que ali a placa de proibido estacionar era um mero enfeite. E ainda é comum acontecer isso. Os dois lados da via, cheios de carro e ainda tem motorista que para com o pisca-alerta ligado. O famoso é rapidinho, mas que atrapalha o trânsito. Desde a primeira vez que a região da 44 recebeu a autorização para reabrir, ficou determinado que as ruas perpendiculares, como esta que eu estou agora, estariam bloqueadas até para a passagem de veículos. Só no dia 20 de outubro, em um novo decreto, foi liberada a passagem de carros, motos e caminhonetes. Porém, o estacionamento continua proibido em toda a região. Como isso não está sendo respeitado, a Secretaria Municipal de Trânsito disse que vai intensificar a fiscalização. Uma região importante da cidade, economicamente importante, e que a Prefeitura está dedicando todos os esforços para melhorar a qualidade de quem chega, de quem sai e a segurança das pessoas que circulam na região, em todos os sentidos. Segurança de trânsito, segurança pública e segurança, inclusive, de quem pode ou não comercializar nos lugares corretos. Só este ano, cerca de 12 mil multas foram registradas na região da 44. A média é de 60 multas diárias. E os dias com maior ocorrência de infração são de quinta-feira a sábado. Não é questão de criar uma indústria lá de multas, mas de fazer valer o trânsito seguro para que as pessoas respeitem a cidadania e a vida do próximo.